Quem não podia voar, se transformou, então voou, viaja no tempo, a imaginação, voou a mocidade, meu fogão. Quem não podia voar, se transformou, então voou, viaja no tempo, a imaginação, voou a mocidade, meu fogão. E assim, o homem aprimora a inspiração, personagem dos heróis, filês, todos deram asas a vilar, falcão, hoje. Minha vila canta em vez de prosa, fazendo nossa vida mais boa, a ser de voar, venha meu fogão. Guerreiro nas asas ali, eu não lhe diga que a Bahia, a união me contagia, eu sou doce 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 doce. Guerreiro nas asas ali, eu não lhe diga que a Bahia, a união me contagia, eu sou doce 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 doce, A inocência Quando criança Vinha nos trazer Ao revoar Dos pássaros O homem tão sonhou E com a natureza Aceitou Vou me aventurar Vou acontrazer Um céu de alegria Vou me envolver O sonho só Dependido Quem não podia voar Se transformou Então voei Viagem no tempo A imaginação Se transformou Quem não podia voar